Olá pessoal, sejam bem-vindos. Pessoal, vou começar esse vídeo pedindo para você, meu nobre amigo, minha nobre amiga, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no nosso canal. Diariamente colocamos aqui conteúdo, esclarecedores, colocamos aqui elogios, temos críticas também, quando se faz necessário. Esse canal aqui, nós procuramos trazer para vocês diariamente, de segunda a sexta, conhecimento e opiniões sobre diversas áreas da nossa sociedade. Olha só pessoal, hoje eu vou fazer um desabafo e vou mostrar para vocês o que é, o que significa descaso com contribuinte. Sabemos que todos nós somos contribuintes. Eu vou mostrar uma cena aqui para vocês. Vocês vão ver se eu tenho razão ou não de pegar tão pesado com as administrações públicas, com poder público em geral. Eu vou só deixar registrado aqui um detalhe. O ano passado, 2020, preste atenção nos valores que eu vou falar para vocês. A prefeitura, vou dar três exemplos aqui de três capitais brasileiras. Vocês vão entender o porquê dessa comparação. Em 2020, a cidade do Recife, a prefeitura do Recife, arrecadou, foi 5,3 bilhões. Nós vamos falar só em bilhões, tá? Prefeitura do Recife, 5,3 bilhões. A prefeitura do Recife, o ano passado, arrecadou, pessoal, esses valores é só de impostos. Não estou falando de taxas, é só imposto. A prefeitura do Rio de Janeiro arrecadou só de imposto, 7 bilhões o ano passado. Então, é muito para você, para nós, como um cidadão comum, é muito. Agora, vocês vão se surpreender. Como a de conhecimento de todas as cidades, uma das cidades mais ricas do mundo, quando se trata de arrecadação, até porque o custo de vida é um dos custos de vida, é o custo de vida mais caro que temos no Brasil. É na capital de São Paulo, cidade de São Paulo. Olha bem, acompanhe o nosso assim, no Rio de Janeiro arrecadou 7 bilhões o ano passado. A capital de Pernambuco, o Recife, arrecadou 5,3 bilhões. São Paulo, arrecadou 28 bilhões. É muita grana. Agora sim, vocês vão entender porque eu estou me referindo. Dei o exemplo dessas três capitais e estou me referindo a São Paulo. Eu vou levar vocês, vou mostrar para vocês como é tratado o munícipe aqui na cidade de São Paulo. Com total desprezo, vocês vão ver. É um absurdo. Eu estou falando da cidade mais rica do país. Uma cidade que se for comparar com muitos países, ela ganha em termos de arrecadação, em países. Mas vocês vão ver cenas lamentáveis como é que a prefeitura da cidade de São Paulo trata os contribuintes. Vocês vão ver umas cenas que eu fiz hoje pela manhã de ponto de ônibus. Um detalhe. São Paulo é conhecido como a terra da garoa. Dificilmente tem um dia que não esteja garoando aqui. Vocês vão ver como é que os munícipes ficam esperando o ônibus. Vocês vão ver a situação dos pontos de ônibus aqui da cidade de São Paulo. Eu vou levar vocês para ver. A minha acompanha, fazendo favor. Música Amém. 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 Vocês viram? Que cena lamentável. Que falta de respeito. Que desumanidade. Os pontos de ônibus. Totalmente abandonados. Não sem manutenção nenhuma. Isso é onde os trabalhadores ficam esperando o ônibus. Onde o povo fica esperando o ônibus. É uma inoperância incrível da prefeitura dessa cidade. De São Paulo. E não é por falta de grana. Porque esse vagabundo desse prefeito. Ricardo Nunes. Arrecada até demais. Para não fazer nada. E o povo é quem paga. Por essa incompetência desse prefeito canalha e dos seus secretariados. O povo é quem paga. Tudo um sanguessuga. Só pensam em dinheiro. Só pensam em arrecadar a grana do povo. É um absurdo total. Eu não consigo. Eu gostaria de passar. E ver essas cenas lamentáveis. E me controlar. Mas o problema é que eu não consigo me controlar quando eu vejo o cidadão sendo tratado dessa maneira. Você é meu amigo. Você é minha amiga. Imagina como esse povo não sofre às quatro, quatro e meia, cinco horas da manhã. Esperando um ano para ir para o seu trabalho. Quando está garoando. E sem contar que o valor das passagens do transporte público aqui da cidade de São Paulo. É o mais caro. De todas as capitais brasileiras. Eu não consigo me controlar. Não consigo ficar calado. Não consigo tratar esses canalhas. Da prefeitura aqui de São Paulo. Com ética. Eles não merecem. Que eu use aqui de ética para me dirigir. A esses vagabundos aqui. A essa administração pública vagabunda aqui da cidade de São Paulo. Por mais que eu xingue esses canalhas aqui no YouTube. É pouco. Comparando. Com a forma que eles tratam. O povo pobre. O contribuinte. Os munícipes dessa cidade. Porque eles tratam esse povo. Com a desumanidade incrível. Incrível. Isso me deixa. P da vida. Eu coloquei essa cena aqui. Porque eu. Fui passando nesse ponto e vi. E não sei se você percebeu. Porque o agravante era que só tinha pessoas de idade idosos ali esperando o ônibus. E por sorte não estava as garoana. Isso tem tudo a ver com a segurança pública. Isso tem tudo a ver com a saúde pública. Porque é uma pessoa que fica esperando o ônibus. numa condição daquela totalmente abandonada os pontos de ônibus aqui de São Paulo. Tem tudo a ver com saúde pública. Como é que aqueles idosos, aquele povo vai ter saúde tomando garoa quase que diariamente para ir para o seu trabalho. Para ir cumprir com suas obrigações. Enquanto isso. Você viu a situação. E aquele ponto de ônibus. Um usuário falou que já estava mais de dois anos daquele jeito. Mas enquanto isso. Esse vagabundo. Esse canalha. Esse cafajeste desse prefeito. Ricardo Nunes. está com o rabo sujo. No seu gabinete. Com ar condicionado. Climatizado. Ele nem sabe. O que o povo sofre. Só para ir ao trabalho. O povo já levanta um sofrimento. Já é um sofrimento. Andar de transporte público aqui em São Paulo. E não é quando se anda de transporte público. O sofrimento começa quando o povo trabalhador se dirige ao ponto de ônibus. Que vocês viram a situação. Há dois anos. Há dois anos. Segundo relato de usuários. É um absurdo. E o povo também tem que falar. O povo também age como se não tivesse acontecendo nada. E olha que são eles que estão sofrendo a consequência da incompetência da administração pública aqui na cidade de São Paulo. Essa cidade está totalmente abandonada. É um absurdo. Absurdo total. Então pessoal. Esse vídeo de hoje é porque eu passei pela manhã nesse ponto de ônibus. Não me controlei. Eu digo vou colocar. Vou fazer essa divulgação. Falei até para os usuários que estavam lá. Que ia fazer a divulgação no YouTube. E peço. Que o senhor prefeito Ricardo Nunes. Haja com dignidade porra. Porque só assim haverá um canalha menos aqui na cidade de São Paulo. Fui pessoal. Obrigado e até amanhã se Deus quiser. Tchau.